Música Opa galera, aqui na TV, sejam bem vindos a Cleo Lost Idols É um jogo que está em fase beta Vai ser lançado lá pra janeiro de 2017 Pra o próximo ano É um joguinho bem interessante que você tem que coletar algumas peças E usar de muita estratégia Pra poder reconstruir os ídolos Que são os deuses egípcios Bora conhecer aqui um pouquinho do jogo Vou dar play aqui Eu já joguei um pouquinho, passei algumas fases aqui Pra entender um pouquinho a lógica do jogo Tem várias, várias fases aqui Olha só o tantão de fases Até chegar na 30 E conforme vai passando, a gente vai passando de level E level, e level, e level Já sou level 5 Bora lá jogar esse jogo aqui logo, né? Chega de papo e bora lá Building Work Tem muita construção pra gente Tem muito trabalho que fazer Uou, os mundos são meio que assim Desse jeito, tipo De blocos voadores, ilhas voadoras Lá está um Um ídolo Interminável, o que O que está acontecendo? Não sei Então a gente vai estar ajudando ele Eles vão conversando algumas coisinhas Do que a gente tem que fazer E depois vem na parte do que realmente Nos interessa, deixa eu passar aqui um pouquinho Bom, a gente vai ter que mover Do outro lado um cubo Pra fazer o Worker A gente tem que puxar naquela direção Ah, essas pedras aqui A gente tem que puxar essas pedras Ah galera, eu entendi o que é pra fazer Tá vendo aqui, desse lado Ele já está indicando A gente precisa colocar uma pedra aqui Pro pessoal poder subir Está vendo que tem alguns escaravelos É escaravelos É escarabijinho Igual aquele que a gente vê no mod do Minecraft Então Aqui tem escarabes E nesse ponto aqui Que saem os nossos trabalhadores São ao total 50 trabalhadores E tome cuidado Porque dependendo do que você for fazer aqui Eles vão morrer Então a gente tem que usar de estratégia Pra mover E levar até ali o nosso ídolo As peças dele Ah, por enquanto eu estou vendo aqui Que tem Nossa, que louco A gente pode movimentar isso aqui Deixa eu tentar movimentar Pra cá Isso Eu quero vir pra cá Depois aqui pra cima Pra pegar Essa peça que está aqui Deixa eu ver Olha lá Já está vindo alguns trabalhadores A câmera desse jogo Eu achei Ah Tenha se ficar mexendo aqui Ok, beleza Ah, já sei galera Deixa essa pedra aí E eu vou pegar Essa pedra Opa Coloca pro outro lado Ai, eu matei os caras Sem querer Clicando com o botão direito Que zen Aí galera Pronto Consegui fazer com que eles Empurrassem Essas pedras E eles parecem que estão morrendo Não, não estou morrendo É, agora Eu quero que alguns Venham pra cá Deixa eu ver Eu quero que alguns Venham pra cá também Pelo menos Dessa forma Eles não vão morrer Então eu vou pegando Aqui algumas peças São três peças Que são essas partes Onde estão Com esse foguinho Em azul Aqui tem uma pedra Que a gente pode pegar Eu acho que tem Algumas relíquias Eu nunca consegui Mexer com essa pedra Mas eu quero tentar Deixa eu ver Movimentar essa pedra Pra cá Olha aquele baú ali O que está acontecendo? Tem alguém morrendo? Porque quando eu escuto É alguém que morre Ah, eu quero pegar Essas moedas aqui Eu não faço ideia De como eu trago Os bichinhos Pra vir pra cá Ou eu posso Mover esse carinha Pra onde eu quiser Seria uma boa estratégia Vou mover aqui Cuidado moço Senão você vai morrer E aqui tem essa pedra Eu quero que você passe E pegue Essas moedas Que estão aqui Não Aqui Isso Isso Boa Consegui Consegui Agora sim Eu trago pra cá Ixi Não Não Adeus Pobre Pobre escravo Escravo egípcio Na verdade Antigamente Os escravos Eram israelitas Se for pensar Vou tentar pegar Essa pedra Hum Será que dá pra mim O que eu posso fazer Com essa pedra Pelo menos Eu perco Só um trabalhador Não quero perder mais Eu tinha que levar Aquela outra pedra Pro outro lado Mas eu acho Que essa pedra Eu vou ter que levar Ali Pra poder passar Vai Como é difícil Vem pra cá Moço Isso Vem pra cá Não Moço Faz o que eu tô mandando Vem pra cá Vem pra cá Um pouquinho Eu tô trazendo Eu tô trazendo Eu tô trazendo alguma coisa Pra cá Eu tô escutando Um monte de barulho Moço Vira ali do outro lado Traz pra cá Que isso Sério mesmo Que ele soltou Um daquele Por isso que eles Ficam rindo Né Soltam um daquele É isso que dá Pronto Não sei se agora Eu consigo pegar Se eu tentar pegar Aqui agora Um monte de trabalhadores Eles não vão morrer Eu vou selecionar Esse daqui E levar Pra cá Alguns trabalhadores Eu acho que Aquele ali Já é a última peça Pra completar E ó Consegui completar Galera Mas eu vou esperar Um pouquinho Home to be É um dos Ídolos Thank you majestade A gente vai se ver Depois Os carinhas Estão penando Um pouquinho Pra pegar Ah Eu precisava Daquela pedra Pra colocar aqui Agora eu entendi Pega essa pedra Aqui ó Traz pra cá Agora eu entendi O porquê Oh não moço Vem pra cá Agora eu entendi O porquê Que fica fazendo Aqueles barulhos De gente morrendo Eles tão pulando Mas Né Deu zebra aqui Eu tô tentando levar Mas tá difícil Pra caramba Eu quero ganhar As moedas Eu preciso de moedas Pra poder comprar Algumas coisas no shopping Não acredito Ah O cara fugiu Olha ali O cara fugiu Não volta aqui Seu escravo Que coisa Que coisa insana Bom eu vou finalizar Essa etapa Não ficou perfeita Mas vou finalizar E bora pro próximo Nível 6 Fatal complications Complicação Complicação fatal Vida tem muitos Bovinha Ah Ela falou que tem muitas peças Espalhadas por aí Então bora lá Completar Bora lá galera Agora aqui ó Aqui estão algumas Marcas de livros Que você Pode rapidamente ver Mas Ai socorro Você pode gravar Uma ação recente Por 10 segundos Nesses botões Que da hora Hum Entendi Você pode gravar Pressionando na câmera No ícone E pressionando Pra parar A gravação No Finish record Deixa eu ver 10 segundos de gravação E onde eu finalizo Isso aqui Sei lá Eu não quero Isso aqui não Muito obrigada Bom galera Essa outra parte Vamos lá Tem 3 peças Pra gente pegar Aqui desse lado Que é essas partes De onde tem Esses foguinhos azul Tem esse Escarabijim Aqui Azul Que fica muito mais fácil E tem aquele ali Verde Mas Eu vou pegar aqui Esse cara do verde E bora pegar esse aqui Antes de mais nada Eu preciso Levar Essa peça Pra algum lugar Olha O que é isso? Achei uma relíquia Hum Olha isso aqui Vou tentar pegar Desse cara aqui Do Desse azul E trazer algum Pra pegar essa relíquia Aqui também Venha pra cá Depois disso Eu pretendo Pera aí O carinha morreu não? É Vou clicar aqui Nessa passagem secreta Não sei Tem como clicar Não tem como A gente clicar Então O que fazer? E se eu clicar Nessa bola gigantesca O que vai acontecer? O carinha não vai conseguir Ah Já sei Eu vou ter que pegar Essa bola gigantesca E opa Não Galera Eles vão morrer Olha Eles não morreram Que da hora Ah Eu pensei que eles iam morrer aqui Uai Já que eles não morreram Por aqui Vou pegar isso aqui Sim 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 Vocês vão deixar Essa bola gigantesca Pra cá Ai Aí Fica aí Pega agora pra cá Vem Todo mundo vai pra cá Que que aquele cara Aquele cara doido Fica se matando Ó Você é sonseira Não Pra parar com isso Não briguei Não quer ninguém Indo ali não Não quer ninguém Morrendo Gente do céu Eu tô matando Todo mundo no fogo Ela ganhou até uma conquista Eu sou a maior matadora É não da assassina Aqui ó Eu sou murder 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 Ah Como fazer? Eu cliquei aqui Nessa pedra gigantesca Mas pelo que eu tô vendo Não vai dar fazendo Ah Eu tenho que pressionar ali Entendi Eu clico na pedra gigantesca Essa pedra vai cair E vai vir até Onde está Essa Negócio azul aqui O que vai acontecer? Eu acho que essa Ponte De madeira Vai se mover pro outro lado Eu espero Não tenho certeza Vamos ver Força gente Força Vai Uh Deu Moveu pro outro lado Empurrou a pedra Agora sim eu posso Clicar nesse daqui E pegar A outra Peça Isso A galerinha já tá indo Pra pegar A outra peça E tem essa outra peça Desse outro lado Eu vou ficar Bebendo esse objetivo Que eu já vou direto A essa outra peça Que é a que falta Pra gente Completar O nosso Ídolo Tá chegando a peça E enfim A cabeça chegou E completamos O nosso ídolo E todo mundo Comemora feliz Alegre Contente Ganhei só 15 de moeda Que pobreza Que pobreza O que a gente pode fazer Nesse shopping Pra ficar legal Bacana pra nós Aqui no shopping Ela tem algumas peças Que a gente pode comprar Mas eu tô com 96 de moeda Tá difícil demais Ó Eu posso dar aqui O meu personagem Tem vários personagens Que eu posso estar montando Mas deixa esse daí Posso clicar em randomicamente Ou não Ah Tem de outra cor De carinha Ó Olha aquele ali Que da hora gente Deixa esse morenão mesmo Que eu gostei pra caramba Eu quero que ele fique assim Tipo um farol Não Esse aqui Não Eu prefiro colocá-lo como farol Você vai ser o farol aqui nesse momento Eu vou comprar esse aqui pra você Sim Comprei Olha o Aladim Ele pode virar Aladim Não Habilidade Dá pra gente modificar aqui As nossas habilidades Pra mim não tem como Porque eu não tenho moeda Pra comprar nada Nesse lugar Nível 7 Sands of Tiny Tempo de areia Uau Que massa Esse lugar Agora pelo menos Eu vou morrer afogada Aqui Eu tô vendo Se você errar Nesse próximo trabalho Você vai Queimar 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 vivo Tá Queimar todos Eles estão felizes Ah e agora E agora O que fazer gente Ah tem uma alavanca aqui Eu não sei Que que ela pode Nos beneficiar Eu acho que Vai parar de Girar e girar Aqui Eu acho Não tenho certeza O que aconteceu? Ah Aquela fonte Olha gente Agora tá com outro É uma outra peça Pra nós Movimentarmos Já que dá pra movimentar O que acontece Se eu pegar ele E clicar aqui Será que o carinha voa? Porque se é passo Pode voar Vai moço Voa aí Por favor Não Era pra você voar Sua habilidade é de voar Ah já sei Vou clicar aqui agora Não dá Outra alavanca aqui Eu acredito Ih ele vai morrer Que sorte moço Ele não morreu E conseguimos Pegar aqui mais uma outra peça Vou pegar esse cara Pra trazer pra cá E acionar mais Essa outra Alavanca Ai não deu certo Não ele vai chegar lá Na hora errada Nossa que sorte Ele conseguiu Hum Bom sendo assim Esses caras daqui Pra pegar aquela próxima Relíquia do outro lado Agora pra gente pegar A outra relíquia É só a gente clicar Nesse outro cara E eu acredito Que a gente consegue Pegar essa relíquia Ó tá passando pela fonte E Conseguiram passar Assim que a ponte Vire E depois a ponte Eu acho que eles vão virar E cair Caíram Caíram Pegaram aqui A relíquia A peça Que falta Pro nosso ídolo Agora é só entregar Pro nosso ídolo A cabeça de novo A última Que eu sempre devolvo Finalizamos Mas a gente Completou assim Tipo Pouco ouro A gente poderia usar Mais aqui Dos nossos caras Então eu posso Pegar Essa pedra E trazer E trazer Chegamos até onde Eu tava querendo E ele morreu O cara morreu Mas eu consegui Essa outra habilidade Eu posso girar Olha galera Eu jogo água Como eu agora consigo jogar água Eu vou jogar água aqui Pra movimentar Será que vai dar certo? Não deu certo Deixa eu movimentar Essa peça Não dá O que eu posso fazer? Ah Isso aqui é mais pra A gente Apagar o fogo Vamos ver na próxima etapa O que eu posso utilizar Com isso aqui Finalizando Nível 8 Lonely at the top Ah Eu tô vendo fogo ali Eu vou apagar Com a minha água Só pra testar O que vai acontecer Eu tenho que pegar O baú Pra poder ter Entendi Hummy top É o Idukisaki A gente precisa Completar As peças dele Pelo que eu tô vendo Só tem duas peças Uma Duas Não Tem três Aqui Essa daqui É muito fácil Pra gente coletar Eu vou pegar Com essa pedra Pra gente Coletar Algumas moedas Pra comprar As nossas coisas Melhores Não, não moço Nossa Morreu Vai aciona Essa alavanca Eu quero acionar Essa outra alavanca Mas pra isso Como é que faz? Ok Ganhei mais moedinhas Aqui desse lado Acionei aqui Se eu clicar Aqui O que acontece? O carinha vai vir Pra cá Oh Eu não vou conseguir Quero acionar Essa alavanca O carinha já foi lá Eu acho Não Vem pra cá Um carinha E Beleza Agora é só A gente vir pra cá E coleta Também alguns Esse baú Eu preciso desse baú Boa galera Ali já deu certo Ah Tem uma peça Aqui ó A gente vai ter que Utilizá-la Pra cá Beleza moço Não, não, não Traz pra cá Força Foca e pé Aqui Isso Um, dois, três E O que vocês estão fazendo? Não Queimaram a bunda Não Por que vocês queimaram a bunda Gente Eu vou levar Essa pedra Até o final Pelo menos Chegando até ali Eu sei que eles vão conseguir Olha só o que vai acontecer Beleza Chegou ali Agora eu consigo coletar A última peça Ah Deu certo Só que não vai dar pra mim Fazer as outras coisas Se eu trouxer Por exemplo Vem pra cá Ah Vai dar gente Mas eu acho que eles vão morrer Não Não, 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 não Não, não, não Não morre por favor Empurra 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 Isso Parece um monte de idinho Gritando Uh, uh, uh Galera Eu me meteram Esqueci Eu me deixei Os caras indo ali Agora Todos morreram Não consigo mais Adeus Perdi Essa etapa Eu teria que fazer Novamente Yes Galera Agora funcionou Muito bem Top 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 Ixi E agora Onde vocês vão? Moço Não passa No fogo Não seja Sonsos Oh Mas Que Sonsera Oh Vou levar Minha última peça Agora É a última Peça Pra Cobertar Esse Ídolo Muito show Gente Galera Se vocês gostaram Desse jogo Deixa aquele Likezão Não dá Acho que esse jogo Vai estar disponível Na Steam Lá pra janeiro De 2017 Comentem E falem o que vocês acharam Desse jogo Bem doidão De estratégia Eu não fiz muita coisa Aqui de estratégia Pra pegar as moedas Mas consegui finalizar Pelo menos As 3 etapas Galera Se você não for inscrito No canal Se inscreva Clicando no avatar A esquerda E também assista Os outros vídeos Aí embaixo Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui Tchau Tchau Tchau